Quando no coração sorri O mundo passa a girar Ele sai do não pro sim Feito deserto pro mar Quando no coração sorri O mundo passa a girar Ele sai do não pro sim Feito deserto pro mar Inverte a polaridade E planta o gosto da alegria Assim Feito deserto pro mar Vira fonte de beleza Mãos de afago Um estrago no pensamento Salivando de saudade Duas línguas que se abraçam Em desejo Em desejo Quando no coração sorri O mundo passa a girar Ele sai do não pro sim Feito deserto pro mar 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 Independe do fim 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 Amém.